Olá, nossos cursos Seu Futuro de hoje vai lá para a Escola Politécnica falando um pouco sobre o curso de Engenharia Civil aqui da Univale e também da atuação desse profissional no mercado de trabalho. Para falar com a gente sobre esse assunto está conosco hoje o André Matz Agave, que é coordenador do curso de Engenharia Civil aqui da Univale. Tudo bem, professora? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Professora, a gente agradece a sua participação e eu queria que você contasse o que faz e onde é que pode atuar o Engenheiro Civil. Acho que as pessoas têm uma ideia, mas às vezes não fica bem claro aí na ordem das coisas o que faz o Engenheiro Civil. Então, normalmente quando se fala em Engenharia Civil, se pensa em construção de casa. Sempre. Ou aquela questão de fazer só cálculo. Mas, na verdade, o Engenheiro Civil é uma profissão que tem uma gama, uma amplitude de atividades e trabalhos muito grande. Muito, muito grande. Por exemplo, o profissional de Engenharia Civil pode atuar tanto na parte de projeto, como na parte de execução, como na parte comercial. Trabalha com infraestrutura, trabalha com prédios, com obras de grande porte, com pontes, edifícios, porto, aeroporto. Na verdade, é com uma área muito grande. Tudo que a gente tem em volta, a gente envolve a parte do Engenheiro Civil. A parte de estradas. A gente chega aos locais por causa da Engenharia Civil. A gente consegue se transportar, ir de um lugar ao outro com conforto por causa da Engenharia Civil. É um trabalho muito grande, muito amplo que a gente consegue fazer. E aí quando você me fala disso, eu fico com aquela preocupação. Construir uma casa, uma ponte, um aeroporto, tudo isso envolve muito conhecimento. O que estuda um Engenheiro Civil? Do que ele tem que saber para que aquela ponte, aquela casa, aquilo não caia, não desabe, não aconteça? Porque tudo isso envolve cálculo, professor. Tem que gostar de matemática. Tem que gostar de matemática. Mas, assim, é nada que não se consiga aprender durante um curso. Não precisa ser um experto em matemática, porque a gente tem, durante todo o curso, um trabalho de desenvolvimento do aluno. A gente começa com algumas coisas mais básicas e a gente vai evoluindo o conhecimento à medida que vai passando o curso. Então é bom gostar, assim, de matemática, mas a gente consegue trabalhar muito bem. A gente não precisa ser um experto. E também tem outra coisa, né? A gente não precisa trabalhar somente com a matemática depois formada. Isso, porque a pergunta é quais aptidões tem que ter, além de gostar de matemática, para falar, vou entrar em Engenharia Civil. O que além de gostar um pouquinho de matemática, já deu para perceber que ao longo do curso essa coisa vai fluindo, mas vamos esquecer a matemática. O que aptidão tem que ter para ser um Engenheiro Civil? Olha, a gente tem que saber lidar com problemas. A gente tem que saber lidar com pessoas. A gente tem que saber a matemática. A gente tem que ter uma visão espacial. Por exemplo, para trabalhar com projetos, a gente tem que começar a pensar em tudo aquilo que tem em volta, para identificar todas as interferências daquilo que a gente trabalha. Eu vou lhe dar um exemplo. Na minha atividade profissional fora da universidade, eu trabalho com uma área que é patologia de construção. Trabalho com perícias de construção, perícias na engenharia. A gente tem colegas que trabalham com a parte de cálculo estrutural. Tem colegas que trabalham com a parte de fundações. A gente tem colegas que vão trabalhar com a parte de pavimentação, infraestrutura e assim por diante. Então, nós temos uma grande amplitude de conhecimentos que podem ser aplicados e direcionados. A gente tem um curso que forma um profissional generalista, mas o profissional consegue ao longo da sua vida, tanto acadêmica como profissional, e se direcionando para algumas dessas áreas. E não necessariamente a gente vai ter que usar toda uma área acadêmica para a sua atividade profissional. Então, você pode nunca fazer um cálculo estrutural, por exemplo, na sua vida profissional. Mas você pode trabalhar com o gerenciamento de pequenas ou grandes obras, com a parte de gerenciamento e trabalhar com alguma parte que seja uma parte matemática, por exemplo, a parte estatística da matemática. ou simplesmente gerenciar pessoas, gerenciar obras, gerenciar conteúdos e aí por diante. Então, a gente tem uma amplitude muito grande. Mas como você me falou, André, mas o profissional formado aqui na Univale, ele sai com uma visão geral de tudo isso. Ele pode até não atuar lá na parte, mas ele sai sabendo fazer. A gente tem praticamente todas as atribuições do engenheiro civil, o aluno que se forma aqui na Univale. Então, a gente tem um conselho, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, onde são atribuídas, temos atribuições profissionais pelo nosso conselho. O nosso aluno, ele vai ter praticamente todas as atribuições garantidas cursando as disciplinas do nosso curso. Que bacana. E você que é engenheiro civil já vem para cá, para a Univale. E o mercado de trabalho? Você falou que o campo de atuação é amplo. Mas mesmo tendo um campo de atuação amplo, hoje a gente vive uma situação econômica no país, que às vezes algumas profissões estão ali meio que patinando. Para o engenheiro civil, ainda tem bastante mercado? Tem muito mercado para o engenheiro civil. Inclusive, vou te dizer, nós temos aqui toda semana uma busca por profissionais para inserir no mercado e de alunos para fazer estágio. Ainda na faculdade. Exatamente. Então, nós temos algumas empresas que entram em contato conosco e elas dizem, eu quero o aluno Univale. Eu quero o aluno da Univale para vir para a minha empresa para que a gente consiga depois e formado tê-lo aqui já com um perfil daquilo que a gente quer formar. Mas nós queremos o aluno Univale. Em função daquilo que nós já temos aí no mercado de uma atuação muito importante e muito sólida do nosso aluno formado aqui. Ah, os egressos. Vocês têm uma noção de como estão os egressos do curso? A grande maioria está muito bem, muito bem colocado. Nós temos empresários de muito sucesso aí no mercado e construtoras de renome em nível nacional, regional, nacional, local, atuando nos mais altos cargos e, na verdade, são nas diversas atuações, desde a área de projetos, desde a parte de execução, como donos de construtoras, que são nossos egressos aqui do curso. Para quem está ouvindo a gente, professor, quantos anos se leva para se formar um engenheiro aqui na Univale e o que você diria que tem de mais bacana aqui dentro da universidade que esse cara vai vir aprender? Esse cara, essa pessoa, enfim, vai vir aprender? Então, o curso de engenharia civil, eles são cinco anos. Todo curso de engenharia civil é. São cinco anos de um aprendizado bastante forte, bastante intenso. Ou matutino e vesprestino? Hoje, o nosso curso está sendo oferecido somente no período noturno. Noturno. Só noturno. Algumas aulas a gente tem trabalhado aos sábados também, mas o período é noturno, às 19h, às 22h30. E também, assim, o que é muito legal do nosso curso? Algumas características. Às vezes é difícil a gente falar uma só, mas uma característica que eu acho que é extremamente importante. Os professores que a gente tem aqui no curso são referência no mercado, nas suas áreas de atuação. Então, é uma referência que eu acho muito sólida. Porque aquilo que a gente ensina é aquilo que a gente pratica e é reconhecido no mercado. Muitos professores aqui são referência naquilo que fazem na sua vida profissional fora a universidade. Isso é muito bacana mesmo. Estou conversando com o André Matos Agave, que é coordenador do curso de área civil do Anivali. Nossa conversa está chegando ao final. E antes de terminar, eu queria saber, professor, se quem está nos vendo e nos ouvindo e ficou interessado, dá para conhecer o curso? A gente sabe que a gente tem as edições do OPA, mas a pessoa quer fazer agora, nesse semestre, entrar, quer conhecer, dar uma olhada, dá para fazer isso? Com certeza. A coordenação está sempre aberta aqui. É só entrar em contato conosco. Pode ser por e-mail. Pode entrar na página do curso. Liga aqui para a universidade ou liga para a coordenação. E a gente sempre atende os alunos, sempre atende candidatos. A gente está sempre com as portas abertas para atender a todo mundo. Vem ver de perto tudo isso que o professor André Matos falou. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. Esse foi mais um Nossos Cursos, Seu Futuro. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho